Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Activision não faça isso, eu imploro. Galera, eu imploro. Deixa eu mostrar pra vocês porque isso não é bom, gente. Deixa eu mostrar aqui, rapaziada. É o seguinte, geral já viu, né, que saiu isso daí no post oficial do Twitter. Até então, beleza, é o mapa que a gente tem. Só que a gringa tá falando que isso significa, sabe o quê? Que a gente vai ter um novo mapa. Mas isso não é bom, gente. Porque quanto mais coisa a Activision bota dentro do jogo, mais difícil pra otimizar. Exatamente. O que a gente precisa, mais do que novidade, é a otimização e correção dos bugs, do bug da tela preta. Só que, gente, a gente já tá com o jogo já pesando quase 6 gigas. Se eles ficarem enfiando um monte de coisa no jogo, não vai conseguir otimizar, galera. Eu tô sendo sincero. Eu podia mentir aqui e falar, olha, vai otimizar. Fiquem tranquilos. Mas se eles ficarem botando um monte de coisa no jogo, não vai ter como otimizar, gente. Então, minha humilde opinião, eu acho que a Activision, antes de ficar botando muita coisa dentro do jogo, eles deveriam primeiro otimizar, pra depois trazer as coisas. Depois trazer mapa. Porque, gente, quanto mais pesado o jogo ficar, mais difícil vai ser de otimizar. Então, como eu falei, se realmente esse spoiler que eles deram do mapa chipmint for um segundo mapa, vai ficar mais pesado o game. Então, eu acho que eles não deveriam trazer nada. Deveriam otimizar primeiro, pra depois trazer. Se o jogo ficar com 7, 8, 9 gigas, não vai ter como otimizar, né, gente. Então, primeiro otimiza, depois vai trazendo mais coisas. Senão vira uma bola de neve e a gente acaba nunca vendo a tão sonhada otimização. Então, mais importante que tudo, otimizar. Depois traz as coisas. Sem otimizar e trazer as coisas, é bola de neve. Então, ótimo dia pra todo mundo. Fiquem com Deus. É o que eu penso, tá, gente. Quanto mais coisas isso é, mais difícil vai ser de otimizar o jogo. Tamo junto e é nóis, galera.